O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Nós estamos aqui na Feira do Produtor, nesta quarta-feira, e eu estou aqui com a Dona Selma. Dona Selma, como é que surgiu a ideia de produzir de forma orgânica sem usar veneno? Ah, pela saúde, né? Que a gente sabe que quando usa veneno, coisa que prejudica a saúde. Então, pensando no bem-estar, na saúde da população, a gente se organizou para fazer, assim, mudar. Porque antes até a gente usava, agora faz cinco anos que não se usa nada, nada de produto químico, nada. É só orgânico mesmo, se faz compostagem. Nesses cinco anos, o que a senhora percebeu de mudança? Melhorou? Olha, melhorou no caso, porque até a horta, a gente fazendo como é para ser feito, que a gente tem feito estudo e reuniões para saber, então a gente vai melhorando, a maneira de melhorar a terra, a maneira de... Então a gente vê que a produção, que diz, é o orgânico da miúdo, não é a miúdo. A gente tem, comprova isso aí, que se a terra estiver adequada, orgânica, bem, e for bem trabalhada, nesse sentido, que o produto vem igual. E o consumidor também, no caso, a gente nota agora que procura mais também produto orgânico, né? Eu queria conversar também com a presidente da associação, dona Lenira. Qual é a avaliação que a senhora faz da importância da produção orgânica? Olha, eu sempre, já na minha propriedade, eu só uso o que eu planto praticamente, ou então, quando eu não tenho, compro normalmente aqui da dona Selma. Desde o início, quando nós viemos para cá, os produtos dessa parte, ela sempre é direcionada já para essa parte orgânica. Então, quem se preocupa com alimentação saudável, realmente procura comprar. E a dona Selma aqui não está, porque quem planta esse produto orgânico, ele pode vender um pouco mais caro, até por todo o trabalho que tem e toda a preocupação. Pela qualidade do produto. Exatamente. Mas a dona Selma tem mantido o preço que ela tinha antes. E com isso vem o incentivo para que outros produtores também se preocupem, verifiquem que não é porque é orgânico que não tem, não produz igual os outros. Produz. Basta ter essa preocupação que eles têm nessa, de participar desse grupo que eles participam, de participar desse grupo, de fiscalização, de troca de experiência, de troca de experiência que eles fazem, do apoio da Emater. Então, tudo isso só traz, e para o mercado público, é muito importante, essa preocupação dos produtores. Esse orgânico só temos aqui a dona Selma, mas os outros estão mais direcionados para essa parte ecológica também, procurando reduzir o máximo de produtos químicos e a Emater dando esse suporte muito de perto, acompanhando os produtores, visita as propriedades, verifica o que está sendo usado, para que a gente possa dizer assim, olha, os produtos estão mais direcionados para essa parte ecológica, sendo que orgânico só se pode dizer que tem selo. Porque é uma parte bem rígida. Mas os outros estão se direcionando para isso aí, é um processo muito demorado, acho que mais de cinco anos vocês vêm trabalhando nisso, então é um processo muito demorado para você chegar nesse nível. Mas os outros estão preocupados, estão vendo resultados, estão preocupados também. Então, isso para o mercado público tem sido muito bom, porque a gente pode dizer assim, vocês podem comprar, por exemplo, a dona Selma trouxe umas cenourinhas que bebês estão comendo, estão fazendo papinha para bebê com aquelas cenourinhas, porque sabem que não tem nada que possa fazer mal para um bebê. Isso aí tem uma importância que não tem. Não tem? Não tem?